... Carol Gattaz tocou nela, Leia teve que levantar, Nery atacou, deu defesa lá no fundo da Ana, grande defesa, Kassiel, longe da rede, segundo Minas, Macris ajeitou pra Kizzi, toca no bloqueio, linda cobertura lá no fundo da Ana, tocou Suelen, Martínez! Acelerou o braço, o Brailinho Martínez! 16º ponto do Praia Clube no primeiro 7, 16 a 10. Praia arrasador, né, defendendo demais, sacando muito, bloqueio, então não precisa nem falar, já são 5 pontos nesse fundamento, contra-ataque da Brailinho, mortal. Estamos trocando a coisa que funcionava. O Nicola Negro parou de novo.